Oi pessoal, mas tudo bem? Um cabelo rosa ou um cabelo verde? Fala! Um cabelo rosa? Qual que é rosa? Verde e o que? O teu? Eu tenho verde também, e o que você quer? Quero o que você quer? Quero o rosa Tá bom, então vou colocar Hum, o que você vai fazer? Ai, que lindo! Nossa, olha que lindo! Sim Ficou? Agora eu rosa Agora pergunta pro pessoal como eles estão Como os bichos estão? Tá bem? Mas tá, nina, na, chá Hum, muah Você vai me ajudar a fazer as coisas? Sim Vamos, então? Vamos Olha aqui como que tá a situação Tem que colocar essas coisas ali fora Tá bom Porque olha a bagunça que tá aqui Hum Tem que colocar as roupas no varal Varal Então vamos colocar esses aqui ali fora Você vai me ajudar? Sim Então vamos, peraí Com, 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 com minha irmã Hã? Eu tô saudada, eu tô saudada com minha irmã Ah, você tá com saudade da minha irmã? Sim Sério? Com, com, com o piti Ela tá assistindo esse vídeo, sabia? Manda um beijo pra ela Aqui, ó Ela vai te assistir Fala Beijo, Giovana Beijo, beijo Beijo, beijo Beijo, beijo Giovana É, aí ó Viu, já, ela falou Tá com saudade de você Tá bom Vamos colocar Deixa eu colocar essas coisas aqui fora Tá bom Só que você não pode Porque é muito pesado Sim Tirado Deixa eu ver cair Viu? Sim Tá pesado, hein Só não consigo É, esse aqui tá bom Música Coloquei os paletes lá fora Até eu ver certinho o que eu vou fazer Se eu vou doar Se eu vou vender bem baratinho Então eu deixei lá Até eu ver o que eu faço Vou estender aqui Umas roupinhas que eu lavei no varal Aí eu já vou separar Algumas que estão lá, ó Em cima da Olha, quem tá aqui Pra lavar já Aproveitar Porque Nesse vlog ainda Eu vou organizar o meu baú, né Então eu já vou aproveitando E lavando aos poucos as coisinhas Antes de eu colocar pra lá Tá bom? Né? E eu tô aqui com o ajudante Você tá me ajudando? Você e sua amiguinha Quer subir na minha motinha Então você quer subir na minha motinha? Você quer subir na minha motinha? Sim Você quer subir na minha motinha? E esse? Vem aqui Esse? Esse? Não, não precisa só pra subir É só pra se fundar Ela perguntando se não precisa pôr o capacete Sim Essa menina é inteligente Vem aqui Aê Cuidado você não vai ir Cuidado E esse? Esse? A gente quer acertar Deixa sem esse Fica só aí mesmo Quanto assim, ó Você e sua amiguinha Quer subir na minha motinha? É linda Onde você vai? Eu vou no centro Você vai no centro? Sim O que você vai comprar? Eu vou comprar os secretos pra você Barinho Um bala Um Um brito Um comida Um 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 Tá bom Tudo isso você vai comprar? Sim Perdeu o chinelo no meio do caminho? Tá bom Perdeu Perdeu Vem cá Parlinhos Você perdeu o chinelo? Não Você vai comprar tudo isso no centro? Sim Com que dinheiro? Com que dinheiro? Com dinheiro? Com dinheiro? Tchau Tchau Por que isso não tá aparecendo? Agora tá Oi Pessoal Quem Dança balé? Dança balé Você sabe? Sabe dança balé? Parabéns Já coloquei algumas roupas lá de cama pra lavar Já vou tirar essas aqui Já vou deixar lá no cesto separadinho Tirar aqui essas pronhas Pegar mentinha Olha isso gente Aqui dentro da mala Tinha Tem Tem né Coberta Espera que esses aqui pra lavar Tem que tentar lavar amanhã Porque Olha Vixe Maria Você tá doido Moça Agora eu tenho lugar pra pôr esse spray Rafael Tem que estar feliz comigo aí É Você viu? Olha Agora eu vou ter lugar pra colocar essas coisas De cama Haha Tchau 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 Se inscreva no canal. Olha aí, gente. Tirei as coisas de dentro da mala, as coisas que estavam em cima da mala, ou seja, todas as coisas de cama, roupa assim de cama e tal, eu coloquei aqui em cima, que eu vou levar pra lavanderia pra ir aos poucos lavando, tá? A Yafa tá ali, mexendo nas minhas maquiagens. E aí depois, mais pra frente, eu quero deixar esse estúdio bem organizadinho, tá? A mala eu vou colocar dentro do baú também. Quero deixar aqui bem limpinho, que mais pra frente eu quero que seja só o meu estúdio aqui realmente, né? Que eu vou comprar minha ring light e tal. Aí eu quero me livrar dessas bagunças aqui, tá? O baú que der pra colocar no baú bem organizadinho eu coloco. E o resto eu vou vendo o que não precisa, o que não precisa, o que é pra jogar fora e deixar tudo arrumadinho. Por enquanto, aqui está assim, né? Que as cobertas que é pra lavar, lá os travesseiros também que eu vou lavar, se Deus quiser. Aí já dei uma amenizada aqui na situação, né? Mas depois eu vou tirar esse colchão daqui, enfim, depois, né? Agora, tá lavando aqui um pouquinho de roupa, já abasteci ali o cesto, ó, com aquelas roupas de cama que estavam ali em cima da mesa. E aí agora eu vou dar uma dobradinha nas roupas que eu peguei do varal. Aqui, ó, tá tudo montado aqui, minha filhadinha já foi embora. Tinha muita engraçadinha, ela falou, eu vou lá pegar meu notebook pra você não ficar sozinha. Aí ela foi, pegou o notebook dela e veio ficar aqui comigo. Agora já são quase sete horas da noite. Acho que hoje essa vai ser a última de roupa, última remessa de roupa que eu vou lavar. Aí amanhã, durante o dia, eu lavo o restante. Ai, gente, mas eu tô feliz, não vejo a hora já de colocar tudo organizadinho aqui no meu mega, hiper baú, né? Mas aí amanhã, então, eu mostro certinho pra vocês. Por enquanto eu tô aqui dando uma geralzinha, né? Daqui a pouco eu já vou caçar alguma coisa pra eu comer que eu tô com fome. Sabadão, agora já são meio-dia e quarenta da tarde. Tô aqui ainda na saga, lavando as coisas pra gente começar a organizar o baú. Vou mostrar pra vocês aqui como que tá, ó. Aqui eu tô lavando uma mantinha e uma coberta. Eu já lavei algumas hoje. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Já lavei mais umas coisinhas hoje. Lavei aquela coberta lá. Aí as que vão secando, eu já vou pegando e dobrando. Deixa eu desligar aqui a TV que tá com música. Mas aqui, ó, essas daqui são as que eu lavei ontem e já secaram. E aí eu passei um paninho aqui no baú com álcool, né? Com álcool e um cheirinho. Aí tô colocando aqui o ventilador pra ele dar uma ventilada ali dentro. Aí hoje ainda eu quero tentar lavar essa coberta e aqueles travesseiros. Vai ficar algumas coisas ainda, ó. Aqui nesse cesto tem mais algumas coisas que eu tirei dentro da mala, né? Que, ó, tem roupão, edredom. Mas não vai enrolar de eu lavar tudo, tudo hoje, porque senão não vai dar tempo de secar, né? Eu não tenho muito varal e ele não bate só o direto. Então eu vou ter que lavar esses e esperar secar, pra daí, conforme eu for retirando o varal, eu vou colocando as outras, né? Porque não adianta eu lavar tudo de uma vez, sendo que não vai ter lugar pra colocar tudo, né? Bom dia, gente! Domingou por aqui, agora já são quase meio dia. Ontem eu acabei não gravando muita coisa pra vocês, porque eu tirei o dia pra literalmente lavar tudo. Lavei os travesseiros, as cobertas, tudo, tudo, tudo mesmo. E aí, como eu fiquei nessa, nessa de lavar, eu não fiz nada no baú ainda, eu tava esperando secar, tudo certinho, pra eu começar a organizar. As únicas coisas que faltam lavar, mas eu vou lavar depois, é o jogo que tá na minha cama, tá? É aqui dos travesseiros, eu quero depois lavar esses travesseiros aqui também. E essas cobertas aqui. De resto, eu lavei tudo, as cobertas, tudo, tudo mesmo. Aí, os que foram secando, eu já coloquei aqui, dobradinho, né? Aqui tem lençol, fronha. Essas fronhas que eu tenho aqui são fronhas, tipo, únicas, eu não tenho jogo dela. É, tipo, só uma dessa, uma dessa, entendeu? Mas aqui já tá... Essas aqui estão limpinhas. Aí, o varal aqui tá assim, ó. Cheio, 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 cheio. Eu quero ver se esses travesseiros já secaram também, né? Porque, querendo ou não, eles demoram um pouquinho mais, mas ontem tava batendo sol direto ali, então pode ser que eles tenham secado. Aí, aqui desse lado, coberta, edredom, que manta. Olha, deixa eu ver. Ai, que bom, graças a Deus. Já tá tudo sequinho, gente. O dia tá perfeito. Secou muito rápido. Ai, que perfeito. Então, agora sim, gente, a real oficial. Vou recolher tudo aqui e bora começar a organização do nosso baú. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Dobrei tudo aqui, os travesseiros, eles estavam meio úmidos ainda, e aquela coberta grossona, então deixei lá no varal. Peguei só os que estavam secos mesmo, né? Então aqui, ó, tem toalha, daí a fronha que tem parzinho, né? As fronhas avulsas, aí aqui os lençóis de cama de solteiro. Aí aqui, é tipo, eu não sei como se chama isso, gente, é manta ou... Não sei, mas aqui tem manta, aí aqui o lençol pra cama de casal, que eu só tenho dois, esse aqui e o que tá na cama, aí o edredom, o travesseirinho que secou, as cobertas e mantinhas e os meus roupões, tá? E aí aqui eu separei a mala também, ó, que eu vou limpar ela e ver se ela cabe ali dentro, tá? Porque é uma coisa que a gente usa raramente, né? Então eu vou passar um pano com alquinho nela e tentar colocar ela lá dentro, então... Bora lá. Ai, eu tô ansiosa, gente. Tava pensando, eu nunca fiquei tão ansiosa pra pegar umas roupas do varal. Normalmente eu deixo lá uns 3, 4, 5, 6, 10 dias. E essas aqui eu não vi a hora de secar, pra eu organizar aqui dentro, pra vocês verem como que é as coisas, né? Eu achei que a mala cabelinha... Eu vou abrir aqui dentro, mas ela é muito grossa, ela é muito alta e aí fica meio que, sabe? Ele não fecha direito. Então a mala eu vou ter que deixar fora, ela não abaixa mais, ela é muito gigante essa mala. Então eu vou ter que deixar ela pra fora mesmo, colocar aqui só as roupas de cama e restando as coisas. A mala não vai enrolar não. E aí E aí Ah, moleque! Olha aí, gente! Eu tinha tentado colocar a mala, como vocês viram, né? Fechada. E aí o baú não fechava direito. Aí eu resolvi colocar ela aberta. E deu super, mega, hiper certo. Não ficou feio. Como vocês podem ver, ela tem esse fechamento aqui. Então tem algumas coisinhas aqui dentro. Aí é lá naquele lado aberto, ficou só minha malinha também. Porém, meu Deus, eu amei, gente. E olha o tanto espaço que tem ainda. Tudo esse aqui, ó. E coloquei tudo. Óbvio que só falta daí os travesseiros que estão lá no varal e uma coberta. Mas vai caber tranquilamente aqui. Que eu posso colocar aqueles aqui em cima e colocar a coberta lá. E os travesseiros aqui no meio, sabe? Meu Deus, nem acredito nisso, gente. Que perfeito, meu Deus. Obrigada. Tô apaixonada, gente. Muito, muito bom. Então, ó. Aqui deixei minhas cobertas. Aí aqui o edredom, fronha, toalha. Lençol, meus roupão. Aí a mala aberta, né? Com outra malinha dentro. Aí aqui as... Manta. Não é manta. Ah, aqueles negocinhos e mais coberta. Aí aqui, essas aqui são as cobertas que eu uso no dia a dia, né? Bom que daí não precisa ficar exposto. Antes eu fazia enroladinho e colocava aqui atrás dos travesseiros. Não ficava bonito, né? Aí eu já deixei essas aqui, aqui. Esse espaço aqui pra eu colocar as cobertas do dia a dia, né? Que fica bem mais... Bem mais bonito a cama, que fica mais organizadinha. Ai, meu Deus. Obrigada, Senhor. Tô muito apaixonada. E aí, gente? O que vocês acharam? Óbvio que não fica lindo, maravilhoso, né? Até nem tem porquê ficar muito perfeitinho. Porque vai ficar escondido, né? Mas pelo menos tá bem organizadinho. Coube todas as minhas coisas. A única coisa que eu tava com receio era a mala, né? Porque fechada ela não... Não fecha, mas aberto assim não ficou feio. E coube ela. Ai, graças a Deus. Tô muito feliz, gente. Ai, deixa eu mostrar pra vocês como que tá aqui o meu estúdio por enquanto. Vocês lembram como que tava, né? Então, em comparação, tá bem melhor. Depois eu vou dar uma organizada lá na minha sala. E vou levar esse colchão pra lá. Ele fica atrás do sofá, né? E ele fica bem escondidinho. Nem dá pra ver que tem colchão lá atrás. E aí, aqui tá assim por enquanto. Depois eu quero dar uma geralzinha aqui. Mas... Depois, né? Hoje é domingo. Hoje eu não vou fazer muita coisa, não. Aí aqui dentro dessa caixa, depois eu quero ver as coisas que eu vou usar, que eu não uso. Vou fazer uma limpa aí. Isso aqui, gente, ele não fica muito lindo. Mas ele serve de apoio pra eu sentar quando eu vou me maquiar, quando eu vou gravar, sabe? Aí eu quero ver se eu encapo ele, que daí ele fica bem bonitinho. Só eu encapar que ele vai ficar show de bola. E aí depois eu quero ver se eu arrumo uma ring light... É uma ring light, né? Pra eu fazer as gravações aqui. Aí, última remessa de roupa da semana. Essas aqui são as roupinhas do meu pai. Que tava em cima daquele baú. Lá, inclusive, aí tava pegando pó. Aí eu tô lavando pra eu colocar dentro do baú, né? Ai, gente, tô muito, muito feliz com isso aqui, cara. Meu Deus do céu, coube de tudo. E ainda sobrou bastante espaço, né? Então meu quartinho tá aqui por enquanto. Assim. Depois a única coisa que eu vou fazer aqui, durante a semana, é dar uma organizadinha nessa minha mesinha. De resto, tá tudo ok agora. E já que a gente tá falando de organização, né? Mostrei pra vocês a organização do baú ali. Eu quero compartilhar com vocês uma coisa. Que, na verdade, eu vou querer a dica de vocês. Pra quem viu os últimos vídeos, né? Viu que eu ganhei esse kit farinheiro aqui. De uma seguidora maravilhosa. Só que eu tô em dúvida no que colocar dentro, gente. Porque, por exemplo, eu só tenho farinha pra um potinho. Que, no caso, eu tava pensando em colocar nesse aqui. No menorzinho. E aí eu vou esvaziar esse aqui, né? Passar a farinha pra cá e passar esse meu molho de pimenta caseiro aqui pra esse vidro aqui. Que é melhor, né? E mais bonito. Porque aqui tá num... Eu coloquei aqui só pra trazer da minha mãe mesmo. Que eu trouxe de lá. E aí esses outros dois aqui, eu não tenho o que colocar de montimento. Porque aqui, ó. Eu já tenho potinho de feijão, de arroz, de macarrão. Ai, ali, gente, coisa mais linda que ficou. Veio junto com esse recebido ali dos farinheirinhos. Farinheiros que chamam? Acho que é, né? Porta-farinha. Veio esse penduradorzinho. Ficou a coisa mais linda que eu amei. E aí eu também não queria separar ele. Eu não sei se vocês me entenderam, gente. Mas eu não queria separar eles. Porque dei a minha ideia. Como eu já tenho ali vidro de arroz, de feijão. Tava pensando em colocar em um sabão em pó e no outro amaciante. Porém eu ia separar eles, né? Ia ficar só um aqui perdido com farinha. E esses outros dois ali na lavanderia, entendeu? Mas eu quero a sugestão de vocês. Por enquanto eu vou colocar farinha só naquele dali. Esses aqui aí eu vou esperar a dica de vocês, tá? Vou deixar eles vazios por enquanto, tá? E aí eu vou aproveitar aqui e já reabastecer meus vidrinhos. Que inclusive, de vez em quando eu recebo alguns comentários perguntando. Isso aqui, gente, é a garrafa de suco de uva. Que eu tirei, né? O rótulo. E fiz de porta-mantimento. Se você quiser, você pode colocar adesivinho. Igual esses aqui. Do meu porta-tempero. Você pode colocar escrito arroz. Escrito feijão. Mas esses aqui eu já ganhei com essas etiquetinhas, tá? Que inclusive é da loja Emporio Week. Que vende esses temperinhos aqui. Vem nessa caixinha super linda. Tá? Mas esses aqui já veio assim. Aí se você quiser mandar fazer. Ou se você já tiver etiquetadora. Aí você coloca aqui que fica lindo também. Mais pra frente eu quero ver se eu faço. Tá bom? Mas é a garrafa de suco de uva normal. Aí eu vou reabastecer aqui. E tirar tudo e limpar. Porque tá cheio de farinhazinha de cupim. Farelo de cupim ali. Aí eu vou organizar aqui. Ai, mas ficou coisa mais lindinha, né, gente? Esse negocinho aqui. Deu uma outra vida. Deu, tirei o quadrinho que tava ali. Tinha um quadrinho que ele era muito escuro. Não tava gostando muito dele ali. Então, é isso. Bora reabastecer e limpar isso aqui também. Vou colocar o quanto couber. Aqui dentro dessa farinha. Acho que não vai caber. Acho que não vai caber tudo, né? Ou vai? Uhihi! Nossa, moleque! Nunca mais. Olha isso. Agora eu vou lavar. Ai, que bonitinho, gente! Olha que coisinha mais linda. Então, vamos ver se foca. Cadê aqui? Aí. Olha que coisinha mais linda, gente! Que coisinha fofa! Aí pra abrir é só fazer assim, ó. Muito lindo, eu amei. E lá na lojinha dela, o nome da lojinha dela é My Lu Home Decor, tá? Tem várias cores. Tem rosinha, cinza. Mas eu amei. Agora eu vou dar uma lavadinha nesse potinho aqui, né? Desse de vidro. Colocar aqui o meu molho. Na verdade, não é bem um molho, gente. Esse aqui que eu fiz é com vinagre. Então ele vai ficar mais um tempero pra salada. Sabe? Que aqui é vinagre, um pouquinho de óleo e a pimentinha. Fechou? Então bora lavar esse aqui e transferir dali pra cá. Agora com cuidado e cautela vamos se livrar dessa garrafinha de plástico, né? Tá feio. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto E aí uma dica, gente, que é muito útil, pode parecer boba, mas é muito útil pra quem tem essas garrafas, é comprar um funilzinho pra colocar as coisas aqui dentro. Antes eu tinha muita dificuldade de colocar arroz, feijão, fazer uma bagunça, porque querendo ou não sempre esparramava. Aí depois que eu comprei o fuzil... Ai, depois que eu comprei o fuzil foi maravilhoso, gente. Chique no fuzil. O fuzil é maravilhoso, hein. Olha, já é bem mais prático. E eu gosto muito da garrafa de vidro, né, dessas aqui, porque elas conservam, né, o alimento por causa dessa rosca é muito forte, muito boa. Aí conserva por bastante tempo. Aí esses aqui que ficam aberto, eu coloco com esses pegadorzinhos assim, ó, que eles são muito fortes, pra ficar bem fechadinho. E aí 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 Tirei aqui esse meu outro porta-temperinho, né, a louca dos temperos. Esse aqui eu normalmente deixo corante, sal, que é o que tava ali em cima, né, como vocês viram. Tirei pra lavar ele, tirei todos os temperinhos ali de dentro também, aí eu vou jogar um água quente pra deixar ele de molho, pra facilitar na hora de lavar. Aí aqui ficou assim, ó, limpei, reabasteci aqui o arroz, o macarrão, até alguns temperinhos aqui eu também reabasteci. Aqui eu coloquei um pouquinho de pimenta calabresa e aqueles temperinhos que vem em saquinho, sabe, da sazão de frango, só pra eu me livrar do pacotinho também, pra eu colocar nos recicláveis lá. Aí aqui eu coloquei a pimenta calabresa. Aqui é... Ai meu Deus, não sei, é um tempero pra frango também, só que ele é natural. Eu não lembro se é açafrão, alguma coisa assim, não lembro realmente o nome. E eu coloquei aqui cominho, tá? Então aqui são alguns temperinhos. E aí eu coloquei ali a chaleira pra ligar, né, coloquei água lá pra esquentar, pra eu colocar aqui e depois lavar ele e essa mini loucinha aqui. Aí eu vou aproveitar depois que eu terminar de lavar tudo e colocar esse meu paninho de molho também, que acabou mochando um pouquinho dos temperos. Vou jogar aqui. Terminei de lavar aqui os potinhos, aí agora esperar secar. Eu já coloco eles ali no lugar de novo. Ai, tá tão bonitinho isso aqui, gente! Toma nesse cantinho aqui agora. E agora eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês, gente. Mais uma vez, queria falar o tanto que eu tô feliz, né, com esse baú. Cara, eu não sabia que ia fazer tanta diferença assim aqui em casa. Agora não tem mais bagunça, coberta jogada, tá tudo, tudo organizadinho aqui dentro. Tô muito, muito feliz mesmo. E eu quero pedir pra você que me acompanha aqui no YouTube e ainda não me segue lá no meu Instagram. Vai lá me seguir que a gente tá quase, quase chegando nos 10 mil seguidores. Pra quem não sabe, eu tive que fazer uma conta nova, né? Eu perdi uma conta com mais de 130 mil inscritos, mil seguidores. E aí eu comecei do zero, então tão quase chegando aos 10 mil. Se você puder, vai lá me seguir, tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo super simples, se vocês tiverem gostado, clica no gostei, se inscreve aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!